Fala galera, aqui que a gente tá falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de New Starsoft 5 galera, e esse galera no último vídeo a gente conseguiu uma vitória e perdemos lá para a equipe aí do Figueirense galera, mas nesse vídeo aqui a gente vai jogar aqui pela seleção brasileira ó, a gente tá aqui na liderança aqui na, é, já tô a ver, eu me esqueço assim, é South America aqui, pra gente jogar aqui, a gente vai pegar aqui a equipe, a gente vai vir de vitória aqui ó, para a equipe do Uruguai, a gente vai pegar aqui agora aqui a equipe da Venezuela aí, eu não sei se vai ter jogo na próxima rodada, vai ser pela nossa seleção, ou vai ser pelo pelo nosso clube, eu não sei, seus amigos não estão felizes, porque você não teve passado nenhum tempo, é, não tá dando tempo pra gente passar tempo aí com nossos amigos, então bora pular aqui, bora pular também aqui, e o jogo vai ser aqui no Brasil, então vamos que vamos aí contra eles, vamos que vamos, ah tá tudo certo aqui, bora, vamos que vamos aí contra a equipe da Venezuela aqui pela nossa seleção, a gente é titular aqui, eu pensei que é pro banco, mas ultimamente a gente vem jogando titular aqui na nossa seleção, roubada de bola ali ó, toque de bola já aqui na gente, não tem ninguém pra gente tocar, então bora pra cima dele, bora, tá um chute, sobrou ali, pode ser o primeiro, gol tá lá dentro, gol da seleção brasileira ali, gol ali do nosso companheiro ali, por causa das negra, praticamente foi uma assistência ali, que a gente mandou uma sobra de bola, quase que consiga ali roubar a bola ali deles, olha mais um toque de bola aqui na gente, bora, deixa eu ver aqui ó, tocar lá na frente, e ele quase que ele consegue alcançar ali a bola, tira ali o, o zagueiro ali da equipe da seleção da Venezuela, uma bola aqui na frente, o lançamento lá na frente, é, não chegou na gente, quase que a gente consegue ali, pega uma boa vantagem ali na cara do gol, uma sobra de bola aqui, bora pegar essa bolinha aqui ó, nosso companheiro ali tá em cima, mas dá pra gente sair correndo, bora tentar fazer nosso primeiro golzinho, pegar novamente ali, o goleiro ali da seleção da Veneza, quase que a gente pega ali a bola também, mas dá impedimento ali, olha toque de bola ali, sobra ali com as águas deles, ela só teve aquele lance lá pra gente no primeiro tempo, então bora tentar fazer aqui mais, tentar fazer o gol, tá, gente, acho que foi desarmada, a gente tá em impedimento, não dava pra pegar essa bola ali, fica ali nas mãos do goleiro da Venezuela, é isso aí, 1 a 0 aí, no, no primeiro tempo, tem mais uma bola aqui, tem tal chute de longe, foi um lançamento, tira as alegrias, é isso aí, 1 a 0 no primeiro tempo, contra a seleção da Venezuela, vamos que vamos aí, para esse segundo tempo, a gente vem jogando bem aqui ó, vamos jogando muito bem aqui, olha toque de bola aqui na frente, tocou certinho na bola, pode ser, nossa, vai muito mal, vai pra fora ali, a gente vem atravessando uma má fase aqui no campeonato, a gente perdeu lá para a equipe do Figueirense, agora não, estamos fazendo uma boa partida aqui contra a seleção da Venezuela, 60, 70 mil de jogo ali, bora pedir aqui, tentar fazer pelo menos um golzinho aqui nesse jogo, que tá difícil, tentou, olha lá, pegou mal na bola ali, muito fraco, chuta ali, fica nas, nas costas ali do, do zagueiro da Venezuela, eu pedi aqui na, nossa, pensei direto da bola ali, olha uma bola aqui na frente, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, bora sim, vamos que vamos, pode ser nosso golzinho, nossa, aí eu puxei a alavanca, ela não foi pro outro lado que eu queria, é, não conseguimos fazer um golzinho aqui na Venezuela, bora ver se a gente vai fazer o jogo pela seleção, vai ser pelo clube, a gente tá conseguindo ganhar aqui na velocidade, bora tentar fazer esse golzinho, tá lá dentro, não vou sair em branco, a gente consegue ali fazer um golzinho ali com a gente, bora, 2x0 ali contra a seleção da Venezuela, bora, a gente tá, dá pra levar o nosso ânimo, porque meu velho, no último jogo, a gente não jogou nada, e jogamos também, não jogamos praticamente nada aqui, no primeiro tempo aí contra a Venezuela, a Venezuela, além desse, no segundo tempo, a gente fez um golzinho ali, faltando alguns minutos, para acabar a partida, esse aí conseguindo a vitória aí, ele foi mal no jogo, mas, ele conseguiu a vitória, ele não, nossa, ele não deram um chute, é agulho, bora ver aqui, aqui, como é que foi que ficou a nossa nota, é, 9, eu pensei que ia ser mais pouco, mas, 9.3, tá bom, a gente fez um golzinho, agora a gente vai pegar a equipe, bora ver lá, como vai ser, né, você foi impressionante no jogo contra a Venezuela, Bore, tem 1,6, 2,3, é, menos 4, fãs menos 2, patrocinadores, menos 3, fama mais 1, foi bem ali, bora ver se vai ser, não, se pelo esporte, vamos pegar a equipe do Corinthians, que ele está, cadê o Corinthians? Corinthians aqui, está aqui em 7, colocado ali com, 23 pontos, bão que vamos encontrar, os dilema, quem dilema, tem amigos, tem patrocinadores, bora em amigos, porque aí a gente faz um tempo que não faz nada com amigos então tá tudo de boa agora bora pro jogo contra o corinthia vai ser fora de casa lá em são paulo vão que vão e esse galera vai rolar a bola aí contra a equipe do corinthia a gente precisa dessa vitória porque a gente vê de derrota aí para o time do figueirenso olha o chute na bola na trava novamente nossa dois chutes na trava ali e o coleiro dele não fez nada bora tentar fazer um chute daqui e olha lá no cantinho um gol do time do esporte e que faz um a zero ali no comecinho do jogo pode estar precisando desse golzinho e já começa a fazer um gol aqui bota no pressão e para cima do corinthia só lançamento na frente a gente está precisando dessa vitória para o santos perder quem sabe a gente se aproximar mais deles ali e distanciar mais um pouco do vice líder não deu tempo toca a bola ali bora pedir aqui ou tocou na gente tocar aqui o nosso companheiro pedir aqui na frente boa uma adiantada aqui na frente a gente sai na cara do gol pode sair na cara do chute abriu a nossa para fora quase não consegue fazer o golzinho ali mais um contra o corinthia já na reta final do primeiro tempo 1 a 0 a gente tem um contra ataca que tocar aqui nosso companheiro nossa não deu muito certo vai pra fora ali quase que é pra ter chutado em gol mas é tá bom eu tentei ali fazer uma boa ação e tentar um passo ali para o nosso técnico ficar feliz e também nossos companheiros aí de equipe é uma zero de presente primeiro tempo muito bom a gente começou muito bem nesse jogo aqui tomara que esse segundo tempo vem jogar melhor porque praticamente nos jogos eu jogo uma no primeiro tempo e no segundo tempo jogo bem bora ver se nesse nesse segundo tempo que vai ser a mesma coisa ó tem um antero ali para ver se o acanho aqui nosso companheiro para tentar ganhar na carreira que eles ficaram para trás pega o chute tá lá dentro 2 a 0 ali contra o corinthias é claro é o corinthia não está mostrando aquele futebol que a gente é acostumado de ver o corinthia jogar e esse corinthia aqui está muito fraquinho em vai ver um corinthia ali botando um ataque ali olha o clã sai tudo pra fora ali sei que ia tentar o cruzamento não a gente tem todos chutado ali direto pro gol ali mas não deu muito certo havia um corinthia novamente ali pressionando ali no meu campo olha o toque que eu tô fazendo aqui na zaga desarmei ali na zaga ali estava precisando de atenção no jogo nem vi que estava lá embaixo estava jogando de zagueiro ali mas vai ver um corinthia pressionando olha o lançamento sobra de bola né tira nosso zagueiro ali para ver o que ele vai fazer com a bola pedindo que tem um lançamento será que se ele chega aqui no lançamento olha o lançamento nossa quase que passa ali eu toque passei da bola passei da bola ali não deu mente não deu certo a gente faltar ali é isso aí conseguimos a vitória aí 2 a 0 contra o oriente a chuta ali na irmã do nosso companheiro do nosso companheiro de equipa e nosso goleiro vai acabar o jogo ali conseguimos uma boa vitória e contra a equipe deles essa aí vai acabar o jogo ali hora é que seria dar esse contra-ataque é esse aí conseguindo a vitória 2 a sala ali contra a equipe do corinthia posicionamento mais 1 o passe com o time mais 2 finalização mais 4 chute longo mais 3 agressividade menos 1 a gente não foi muito bem bora ver aqui como é que ficou nossa nota nossa estrela do jogo a gente fez dois gols então esse tá tudo certo ali a gente vai jogando pela seleção na próxima dota nossa queria ver lá como é que estava lá lá na série é no próximo vídeo a gente fez aí que não tem como ver aqui mais é no e se eu for mulher que eu vou demorar mais cara então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um desejo a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera que os seus amigos é até o próximo vídeo fui